Criar o Dia da Favela pra nós foi importante porque a gente dá um ressignificado a esse território, você tirar esse estigma de favela e trazer carisma. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. 4 de novembro é o Dia da Favela. A data é importante para que a sociedade reconheça o valor e a potência dos cidadãos que vivem nas comunidades de áreas pobres, vulneráveis, seja nos morros ou periferias das cidades brasileiras. Para saber o que vai rolar nessa data, basta ouvir agora a entrevista com Celso Ataíde, diretor da Cufa Central Única das Favelas no Rio de Janeiro. Ele conversou comigo, Luciana Vale, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e com Fátima Santos, da Rádio Nacional de Brasília. Vamos então ao Dia da Favela. Ele foi instituído há bastante tempo, mas no Rio de Janeiro se tornou lei a partir de 2006. É isso mesmo? É, 2006, a gente, na verdade, a ideia de você criar essa data é você tirar esse estigma de favela e trazer carisma. Porque as pessoas que vivem nesse território, elas produzem riqueza, elas mobilizam 119 bilhões por ano, portanto, elas produzem, elas trabalham. Essas pessoas, elas produzem cultura. Essas pessoas, elas estão dentro de todo um processo social que precisa ser respeitado. Então, quando a gente fala de favela, parece que está falando de um lugar de pessoas carentes, quando, na verdade, ninguém tem carteirinha de carente na favela e que deixa de pagar o ingresso no estado de futebol, ônibus, barca, trem e etc. São pessoas que têm uma renda baixa, mas são profissionais que trabalham e que produzem. Então, a gente criar o dia da favela para nós foi importante, porque a gente dá um ressignificado a esse território. E o ideal para nós é que a favela um dia seja coisa do passado e que a gente tenha governos estaduais, municipais e federais que possam criar um grande projeto de habitação, acabando com o déficit de habitação, de transporte e de segurança, para que as milícias de fracas não invadam as casas das pessoas, inclusive. Sim, sim. A pauta é extensa. Falar hoje sobre a vida nas favelas tem diferentes leituras, diferentes recortes. Eu me ativo a essa data porque, sendo muito sincera, Celso, não me lembro da gente trazer aqui uma data com celebração ao dia da favela. Depois de tantos anos, desde que foi instituído, me parece que é a primeira vez, realmente, que a gente chega com uma celebração, destacando os artistas das comunidades, toda a vida e toda a economia que gira em torno dos eventos promovidos dentro e fora das favelas pelas pessoas que hoje compõem essas comunidades. Mas é a primeira vez que se faz essa comemoração? A gente instituiu a data em 2006, uma lei, na verdade, é lei, no Rio de Janeiro, e depois a gente instituiu também em Minas Gerais, na Bahia, em Rio Grande do Sul, São Paulo. E agora a gente resolveu, sobretudo nessa pandemia, onde a gente teve as favelas sofrendo muito, em, logo nesse momento, a gente vai fazer uma comemoração, mas não, mais uma vez, não comemorar a existência da favela, mas a resiliência, a força, a dignidade, a honestidade dessas pessoas que precisam ser recortadas. Mas, obviamente, também é um dia que fazer reflexão para não apenas falar dos problemas da favela, mas quais são as soluções que a favela quer para ela. Então, esse é o objetivo dessa data. É importante dizer que favela não nasceu no Rio de Janeiro, tá? É bom para os seus ouvintes saberem que a palavra, o termo favela, vem da Bahia, que é o nome de uma planta chamada favelera, que fica no sertão da Bahia, mais especificamente na cidade de Canudos. E quando houve a Guerra de Canudos em 1888, enfim, quando o exército brasileiro foi lá e dizimou as 25 mil pessoas que lá moravam, quando o exército voltou para as suas residências, então tinham muitos soldados que tinham que sair dos navios do Rio de Janeiro e seguir para Minas, seguir para São Paulo, Espírito Santo e por diante. E entre esse lugar que era o Rio da Providência e existia também o Ministério da Guerra, que na época era no Rio de Janeiro a capital do país. Os soldados foram avisados que o exército e o governo não iam pagar o que eles prometeram, que eram residências e terreno para eles. Eles fizeram um motim na época e plantaram no Morro da Providência as mudas das plantas que eles trouxeram como recordação, que era essa planta chamada favelera, favela. E a partir de então, passaram a habitar o Morro da Providência e em 1900, o que passou a ser chamado de Morro da Favela. Em 1900, pela primeira vez, em 4 de novembro de 1900, e a primeira vez que esse nome, esse termo favela aparece em um documento público que foi um delegado de polícia do Rio de Janeiro, chamado Neias Galvão, se referindo ao Morro da Providência como um lugar de marginais, de bandidos, que aquelas pessoas deveriam ser banidas e tinham que limpar aquele lugar. Então a gente usou, uma vez que foi no dia 4 de novembro, a gente usou essa data em uma data de ressignificado, ou seja, é transformar aquilo que o Estado dizia que era negativo, transformar em algo positivo, transformar em carisma aquilo que é tido como estigma. Então, comemorar, nós temos sim motivo para comemorar o dia 4 de novembro, assim como também temos motivo para questionar uma série de coisas, inclusive o abandono que as pessoas ficam esse tempo todo. Mas nós temos hoje, amanhã, inclusive, a ideia de homenagear o Arlindo Cruz, que é um cara que cantou a favela a vida inteira, não só na música, como na sua arte, como também na sua narrativa, e a gente vai estar fazendo essa homenagem para ele, vai ter uma escola... Então, em alguns estados, a gente está fazendo aulões com os professores e uma redação com os alunos para eles falarem o que é favela, o que eles conhecem de favela, o que eles sabem de favela. Vai ter shows no país inteiro com o Dudu Nobre, com esse Brandão, Racionais MCs, enfim, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Brasília, os 27 estados e o Distrito Federal estarão engajados nessa luta de ressignificar esse território e não apenas trocar o nome de favela para a comunidade carente, porque favela não é carente, a favela é potência, carente é quem vive em abrigo público, quem mora em favela tem dignidade, tem amor e trabalha e produz. E tem valor. Isso aí. Tem muito valor. Você falou sobre essas atrações importantes aí da data de 4 de novembro, o dia da favela, lembrando que no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, serão plantadas 20 mudas dessa planta favela, responsável, então, pela origem deste nome. Agora, eu estou curiosa, assim, a gente conhece a central única de favelas, a Cufa. A Cufa tem uma atuação fortíssima, importante, neste segmento social, no segmento esportivo também, dentro de muitas favelas do Rio de Janeiro. E eu queria te perguntar, Celso, a Cufa também reúne favelas da Baixada Fluminense ou não, só o Rio, só a cidade? A Cufa está hoje em 5 mil favelas do país, inclusive na Baixada Fluminense, como Caxias, Nova Iguaçu, São João de Militia, uma série delas. E a Cufa está hoje em 17 países, inclusive. Hoje a Cufa tem representação na ONU em três cadeiras, habitação, afrodescendência e juventude. Então, na verdade, a gente tem feito um trabalho que a gente consegue fazer. Só para ter uma ideia, nesse momento de pandemia, a Cufa conseguiu atender mais de 13 milhões de pessoas. Eu digo isso porque foi feito com reconhecimento parcial. Então, não é, eu estou te dizendo, a comprovação daquilo que foi feito. O ideal é que não tivesse sido pandemia e nem que essas pessoas precisassem ser atendidas. Mas, já que precisaram, e a gente tem capitalidade, a gente acabou sendo uma interface entre aqueles que precisavam e que desejavam doar e aqueles que precisavam dessa doação. Mas, a gente sabe também, e você sabe, e você fala muito sobre isso, que esse momento veio para a moda um termo que é isolamento social. Mas, a gente sabe que as pessoas que vivem em favelas sempre foram isoladas socialmente. Só que sempre resistiram. E essa é a resistência que a gente precisa comemorar. E, tomara que a gente, logo, logo, tenha um projeto de habitação capaz de resolver esse déficit habitacional e que favela seja a coisa do passado o mais rápido possível e que instituições como a Cufa deixem de existir, deixem de fazer sentido o mais rápido possível. Celso Ataíde, executivo social, ativista, escritor, fundador da Cufa Central Única das Favelas, diretor executivo da favela Holding, que recebeu o título de empreendedor social do ano pela Fundação Schwab. Celso, vamos à Brasília. Fátima Santos está ali com perguntas também para você. Obrigada, Luciana. Eu tenho várias dúvidas, né? Como moradora de Brasília, um pouco distante, pelo menos da visualização das favelas, né? Mas é bom a gente contar um pouco dessa história que você já contou. E até eu estava vendo aqui uma pesquisa, dados do IBGE, dizendo que no Brasil existem 6.329 favelas em todos os lugares do país, em 323 cidades dos nossos municípios aqui. Então, não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a pensar. Rio de Janeiro, favela, que é mais conhecida, aparece na televisão, né, Luciana? Então, é uma coisa que fica no imaginário das pessoas. O que eu queria te perguntar, não sei se você teria uma resposta precisa, como a gente tem muitas favelas espalhadas pelo país, essas favelas, essas comunidades, elas se comunicam com suas ações, com seus problemas, eu creio que sim, mas tem um trabalho realizado pelas ONGs, pelas ONGs, né? Que, como a Cufa, que a Luciana citou, que acaba incluindo, assim, essas comunidades numa luta coletiva, num motivo comum. Existe sim. Antes, eu queria só fazer uma, reportar uma informação que ela é importante. Quando você pega o IBGE, e aí ela fala que são 3.390 favelas, por exemplo, eu chamo de favela, nós chamamos de favela, aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. E como o IBGE tem critérios para definir o que é um aglomerado subnormal, como, por exemplo, título de posse, pertinção de urbanização, muitas favelas, ele entende que não seja favela, e é. E é favela. O que significa dizer que o número é maior do que esse. Só no Rio de Janeiro, são 1.223 favelas. Só no Rio. Mas, voltando aqui, até porque o próprio IBGE diz que 50% da população ganha até um salário mínimo. Isso é mais de 100 milhões de pessoas. Então, não é apenas 14 milhões de pessoas, como diz o IBGE, que moram em favela. Mas, mesmo assim, que as favelas, segundo o IBGE, fossem um estado, teria o quinto estado brasileiro, e seria o quinto estado mais rico, que é o quanto para a favela mobiliza. Nas favelas do país inteiro, inclusive em Brasília, a gente tem sede no Sol Mais Cente, por exemplo, que aí não se conhece. A Cufa está em Brasília em pelo menos 30 favelas. Em pelo menos 30. Uma delas é o Sol Mais Cente. Existem ações da Cufa em Brasília, como Tata das Favelas, como a competição de futebol, como Top Cufa, que se você der no Google, você vai ver o que eles estão fazendo agora, e vai ter ações amanhã em todas elas em Brasília. Isso é justamente em função do trabalho que as ongens, as obras sociais de cada favela fazem. E, às vezes, junto com os moradores, às vezes separados, mas existem uma série de iniciativas empreendedoras e sociais que existem nesses lugares. Nem sempre tem visibilidade, porque, normalmente, a visibilidade que a imprensa dá é para a tragédia. Assim como nas redes sociais. Se alguém xingar alguém, tem mais engajamento porque você dá a felicidade e a liberdade para alguém. Então, mas, quando a gente vê, quando a gente vai em lote, você percebe, na verdade, que aquelas favelas só continuam sendo, ainda, tendo algum tipo de ações e felicidade por conta da parceria que as organizações sociais, cada uma delas, desenvolvem e criam. Seja com o poder público, seja com a empresa, ou seja delas mesmas fazendo as suas organizações e transformando e tentando transformar a vida daquele lugar. Seja com projetos sociais construídos por elas ou fazendo interface com outras organizações de fora. Agora, uma outra questão que eu queria até trazer aqui também é sobre a programação. Você disse que tem eventos em todos os lugares, inclusive aqui em Brasília. E eu queria saber onde a gente pode encontrar essa agenda dos eventos, como a gente pode acompanhar. Não só aqui em Brasília, mas o que está programado aí nesse dia da favela e nessa homenagem ao Arlindo Cruz. É o www.cufa.com.br em que a gente sobe a programação. E a programação é por adesão. Nem todas as iniciativas somos nós da Cufa que estamos produzindo. É como se fosse um carnaval, onde a gente coloca o bloco, o coreto no meio da avenida e as pessoas se organizam, colocam a sua fantasia, organizam o seu bloco. Então vai ter, por exemplo, shows, como vai ter, por exemplo, queima de fogos em alguns lugares, como vai ter, nas escolas vão ter debates com os alunos, enfim. Celso, eu queria, na sua opinião, eu sei que existem várias possibilidades até para essa resposta, mas na sua opinião hoje, qual é a principal luta das favelas no país, não só aí no Rio de Janeiro e qual é o principal avanço, na sua opinião que está acompanhando esse trabalho todo de mobilização, o que você deixaria como esses dois pontos? Na verdade, você tem as telas em todo o país, né? Então, cada favela, ela representa uma realidade diferente, uma necessidade diferente, uma demanda diferente. Uma favela, por exemplo, como complexo do alemão, que tem um traço muito intenso, com muitas armas, demanda um tipo de iniciativa e atitude. Uma favela, por exemplo, do Ceará, o doutor Cretins, que também tem, demanda outras necessidades e realidades. O que eu te diria, assim como regionalmente, elas são diferentes, têm necessidades diferentes, têm conteúdos e vocações, inclusive, dinâmicas, também distintas, baseadas, muitas vezes, na mesma favela, você tem regiões da mesma favela que pensam e que têm realidade diferente. Você vai ter uma favela que tem escola, que tem hospitais, que tem favela que não tem absolutamente nada. Portanto, tem favela que tem água em abundância, de ver se não dá onde ela está, e tem favela que não tem esgoto, não tem nada. Então, cada uma vai ter uma necessidade diferente. Mas eu acho que a grande necessidade de todas as favelas é a geração de emprego e renda, é a formação dessas pessoas. Porque quando você se forma, quando você tem formação e trabalho, você consegue educar os seus filhos, você consegue sobreviver, porque a gente vive um país capitalista. E se você não tem trabalho, você não tem renda, você simplesmente não existe. E se você já tem baixa renda, já vive em condições sociais, em desvantagem, porque a favela é isso, a favela são espaços físicos onde existem pessoas que vivem em desvantagem social e econômica. Independentemente se é íngreme, se é morro ou se é plano, o que define a favela são aqueles lugares desordenados. Às vezes a gente acha que ah, mas a favela não é morro, morro é no rio. Associa a favela a rio que é morro. Quando, na verdade, rico, rico também mora em morro. Só que são mansões. Então, o fato de ser morro não tem exercício da favela. A cidade de Deus, por exemplo, uma favela clássica, que não é morro, é plano. Ou seja, então, na verdade, a gente está respondendo. A educação é fundamental para todas as favelas. Na medida que essas pessoas têm educação, têm formação, elas têm o maior ativo, que é subir a régua de exigência, subir o grau de exigência. E aí a gente, logo, logo, passa a exigir mais dos nossos governantes a não dar mais um pedaço de água ou um ponto de luz a mais, porque a gente passa a exigir muito mais. Mas repito e reforço para você. Não sou feliz por existir favela. Quanto mais favela, pior para todos nós. A favela é um espaço, infelizmente, que representa a forma como o Estado trata um determinado tipo de gente. A favela é fruto do modelo que a gente teve na escravidão, onde, quando acaba a escravidão, se divide a sociedade em duas partes. Uma são filhos dos ex-escravos e a outra são filhos dos ex-senhores. E isso não mudou a sua lógica até hoje. Por isso, não é por acaso que a maioria das pessoas que vivem nas favelas são negras. Porque a gente viveu até pouco tempo num país que teve o racismo como política oficial de governo. E que o país foi fundado dentro de um modelo escravocrata. Portanto, não é por acaso que nos exigem os pretos que são mais presos porque são mais vulneráveis socialmente. Então, o que eu acho que a favela precisa é de ter mais formação e emprego para todo mundo. Só complementando aqui, quando você fala da potência das favelas, de uma economia forte, a gente precisa lembrar do quanto de trabalhadores que vivem nessas regiões e que produzem nessas regiões são músicos, são pessoas das artes, da dança, da moda, profissionais da estética, da gastronomia, até da educação. Quantos cursos preparatórios, pré-vestibulares, cursos profissionalizantes, muitas organizações, as OS estão oferecendo também nas favelas. Então, assim, de fato, é uma potência incrível que precisa ser valorizada, reconhecida e é preciso que haja investimentos também. Eu agradeço imensamente a você, Celso Ataíde, diretor da Central Única das Favelas. Grande abraço para você, Celso. Agradeço a oportunidade de participar com vocês e convido a todo mundo para poder fazer um post nas redes sociais com a hashtag Via da Favela. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí A CIDADE NO BRASIL